Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta aqui no Fernanda Gualberto. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco aí dessas suculentas, tá? De uma colega minha, tá? A vizinha. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco das suculentas dela, tá? E alguns cactos também. Gente, olha, é cada suculenta mais linda que a outra, olha. Olha, algumas eu arrisco, né, o nome, né? Igual essa daqui mesmo eu conheço por orelha de Shurek. Se não for, gente, me corrigem aí nos comentários, tá? Olha para vocês verem, gente, olha. Que gracinha. Olha. Cada uma mais bonitinha que a outra. Essa daqui eu conheço como colar de pérola, não sei se é. Também deixem aí nos comentários, tá? Quem souber o nome. Olha, gente, cada um mais lindo que o outro, gente. E eu comecei a ganhar umas duas suculentas, aí já virou vício. Aí quando eu vou no centro, né, de Betim, é a cidade de onde eu moro. É, aí eu vou lá, vejo algumas suculentas e eu trago duas, três. E só que essas suculentas daqui, pessoal, é da minha vizinha, Simone. Simone e Nelson, obrigada aí por permitir, tá? De eu fazer essa filmagem das plantas. Olha, gente. Que gracinha. E aqui, pessoal, desse lado de cá, olha, tem mais plantas, olha. Tem mais plantas. Tem várias plantas, olha. Tem essas aqui, eu não sei o nome. Esse aqui, olha. Que lindas, olha. Tem até um alfilide ali, olha. Que gracinha, gente. Gente, pessoal, eu sou apaixonada com planta também. Se eu tivesse um quintal enorme, eu plantaria também algum outro tipo de planta sem ser suculentas. Olha, essas daqui. Olha. Que lindas, olha. Cada uma é mais top que a outra, olha. Vou mostrar pra vocês aqui. Arranjo. Dessa daqui, olha. Como que tá. Tá linda, né? Olha, pessoal. Tem essas aqui. Se não me engano, também, eu acho que é... Meu Deus, orquídea. Olha aqui outra. Orquídea. Aqui mais orquídea, olha. Mais plantas ali embaixo. Gente. É top demais as plantas dela. Olha. Olha. Tem outros vasos aqui. Outros vasos aqui também. Olha. E aqui vai. E aqui a gente some. No meio das plantas, olha. Que gracinha. Gente, quem gosta aí de plantas ou suculentas, seja planta que for, deixa aí nos comentários, tá? Planta é bom demais, né? É uma terapia mexer com planta, gente. A gente distrai. Gente, eu converso com planta. Olha que gracinha essa daqui. Essa orquídea daqui, gente. É top demais. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixe bastante like aí, pessoal, tá bom? Pra fortalecer aí o canal. E se inscrever no canal. Aí o Marquinhos tá ajudando pra se inscrever no canal, né Marquinhos? É. Olha aí, pessoal. Tem mais planta aqui de cá também. Essa planta é muito bonita. Olha. Aqui, mais plantas. Olha. Convido também, pessoal, vocês a se inscreverem no canal, tá? De não se inscrever. Ativar os sininhos para notificações, pra vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos. E também não esqueça de compartilhar, porque isso tá ajudando demais, pessoal. Olha aqui, mais plantas aqui também. Cada uma é mais top que a outra. Vou mostrar uma pra vocês aqui, gente. Olha que gracinha, olha. Olha. Acho que é um cacto. Olha que gracinha. Esse cacto é o mais bonito. Né? É, Marcia? Achou? É. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Até os próximos vídeos. Beijos, pessoal. Fiquem todos com Deus. E... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se inscrevam no canal Fernanda Galberto. Eita. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.